A diástase, ela ocorre aí, é quando há uma separação anormal entre os músculos aqui do abdômen. Eu pensava, por exemplo, que era só no pós-parto. Quando eu fui engravidar, eu digo, meu Deus, será que vai acontecer comigo? A gente sabe que é assim, muitas mulheres se queixam, né? E geralmente são mulheres que realmente vêm aí no puerpério, né? E aí, normalmente esses músculos, eles estão unidos no centro do abdômen por uma estrutura chamada de linha alba. Mas durante a gravidez, essa região pode se esticar ou se enfraquecer, né? É resultando na separação dos músculos e essa condição pode causar uma protuberância abdominal, além de problemas de postura e fraqueza muscular. Nós vamos aprender alguns exercícios que ajudarão na redução que a diástase provoca. E agora é o nosso assunto do quadro Saúde e Vida. Já dou o meu boa tarde para elas, maravilhosa educadora física, Débora Assunção, e uma de suas alunas, que é a atleta Juliane Ferreira. Boa tarde, sejam bem-vindas ao Pode Entrar. Primeiramente, saber de você, Débora, como é a diástase. Eu falei muito aqui no pós-parto, mas nos bastidores a gente estava falando que não, que acontece com atletas, aconteceu já com a Juliane, pode acontecer com qualquer pessoa. Sim, pessoas obesas também, mulheres no pós-parto, pessoas que já fizeram algum tipo de cirurgia também, tem alguma síndrome metabólica também, algumas alterações como diabetes também pode acontecer, principalmente a diabetes tipo 2. Atletas também que têm um alto impacto por conta de impacto na região abdominal e algumas vezes em assólio pélvico em decorrência do treino de força, ou seja, treino de alta performance, que realmente tem mais carga, e algumas vezes não tem uma adaptação, um ajuste nessa região abdominal, acaba aqui ocasionando isso. A avaliação é clara, feita por um profissional como você, mas me explica como é feita essa avaliação. A gente chega a deitar e você vai fazer alguma análise manual ou existe algum aparelho, como é que é feito? O teste que eu faço é um teste subjetivo, certo? Mas assim, o nosso padrão ouro é uma ultrassonda parede abdominal com avaliação de diástase. Ah, que é o L... Então é bem específico. Tem uma sigla, né? Para essa análise, é o L, como é que você falou? LPF, explica pra gente sobre o LPF. Essa forma que eu tô falando pra você é a questão do exame em si, né? Que a gente faz esse teste, essa avaliação, de forma subjetiva, fazendo toda a região da linha alba pra gente saber em qual localização está esse espaçamento e também de forma subjetiva o tamanho, né? Pra gente conseguir ver mais ou menos a distância, quantos sentimentos tem essa distância. Porém, não é só isso. A gente avalia também profundidade, porque algumas vezes a cavidade abdominal está desprotegida, porque essa linha, que é a linha que você falou, que é a linha alba, ela fica frouxa e aí algumas vezes ela fica sem essa tensão. Então, quando ela não tem tensão, a gente chama que é uma linha que está em distorção. Então, quando você faz essa palpação de profundidade, você consegue algumas vezes inserir uma falange ou duas. Então, aí é onde começam a ter alguns outros problemas em decorrência da diástase, especificamente. Tá vendo? Então, já de cara um esclarecimento, que eu acho que é válido toda mulher, né? Os homens também, né? Não sei se acontece com eles a mesma coisa. Acontece, né? Também. Então, é importante avaliar, principalmente no seu caso, Juliana. E me fala, eu já vi que... Gente, elas se conheceram? Aquela coisa que a gente diz, eita, Deus coloca as pessoas no nosso caminho. E a Juliana estava no banheiro da academia, estava procurando alguém que trabalhasse com ela. PF. PF, que era pra justamente ela ter essa apresentação de alta performance nos seus treinos, e também porque ela concorre sempre ao fisiculturismo, né? E aí arrasa. Eu digo que são guerreiros, viu? E aí você, num bate-papo, conseguiu mudar a sua vida. Bom, já tinha um tempo que eu vinha pesquisando sobre o LPF. Eu já via algumas atletas praticando, mas eu não conhecia nenhum profissional, nenhuma profissional aqui em Teresina. E tentava fazer sozinha o que eu conseguia fazer. Um belo dia, estou saindo de um atendimento, passei no banheiro, ela estava lá fazendo exercício. Aí eu perguntei pra ela se ela fazia, se ela era professora, ela disse que sim. E nisso a gente começou a desenvolver esse trabalho conjuntamente, porque a princípio eu pensava só na minha performance do palco, porque a gente precisa ter uma linha de cintura que a gente chama de bem amarrada. Mas dentro do exercício do treino, é o que me fez evoluir mais ainda, por ter mais estabilidade durante os treinos. Olha aí, então, existe algum exercício que deve ser evitado, se eu tiver diástase ou não? Como é que é feito esse acompanhamento? Na diástase, se for uma diástase patológica, que a gente chama que é uma diástase mais de 2,5 cm, e tiver também falta de tônus, ou falta de contração de musculatura, então envolve várias outras coisas. Algumas vezes você precisa tirar, se houver algum impacto no assólio pélvico, a corrida inicialmente não é tão indicada. Os abdominais convencionais, apesar de que estudos recentes disseram que ele não piora a diástase mais, se você não tiver um abdômen funcional, ou não tiver sinérgico, ou seja, você faz o movimento, e o seu abdômen fica todo o tempo sendo jogado para fora, então aquilo já não é bom. Então pode ser que haja alguma pressão em assólio pélvico também. Sendo que também o teu abdômen não está sendo trabalhado de uma forma correta. Então, isso tudo faz com que a gente tenha algumas restrições iniciais. Claro que depois dos treinos específicos, você consegue fazer todos os exercícios, mas inicialmente tem alguns exercícios com cargas mais altas que precisa evitar se você não tiver uma boa coativação de musculatura abdominal. Você explica muito bem, não é à toa que é uma grande profissional. Poderia passar a tarde conversando sobre a diástase aqui, mas a gente vai um pouco para a prática, para mostrar para vocês, no caso aqui como atleta, mas ela faz um acompanhamento com todo e qualquer tipo de paciente, a gente pode falar assim, né? O aluno, não sei como a gente poderia chamar. Então vamos agora para a prática. O que você vai fazer agora para demonstrar, como é que acontece o trabalho com a Juliane. Pronto. A gente pode fazer aqui uma base, tá? Porque algumas pessoas, como a Ju falou, pensam que... Pegar aqui meu café, para eu ficar, eu gosto de ver, é tomando um bom café. Vamos lá, obrigada, querida. Sim. Algumas pessoas, Mônicas, elas acham que o LPF é somente o vácuo abdominal. Então, né? Que é o que a Ju treinava antigamente. Ou seja, era só fazer... O que o pessoal diz é só botar o abdômen para dentro. E o LPF, ele veio com pautas posturais e respiratórias. Então tem todo um trabalho através dessa proposta do LPF, dessa técnica. Então a gente vai fazer uma demonstração de uma postura de base, que é uma postura bem básica. Uma postura mantendo todas as pautas posturais do LPF. E aqui não é lipo HD, tá, querido? Porque está em alta lipo HD, mas quem faz lipo HD, aí é que tem que ver, porque às vezes fica enfraquecido, né? Sim, e muitas vezes, Mônica, as pessoas passam por uma abdominoplastia sem estar com a musculatura preparada para fazer. Eu acredito. E daí, o que acontece? Tem o pré-pré-preparo, né? Tem o preciso haver um preparo. Até para o médico fica melhor, às vezes, na resposta mesmo da cirurgia. E outra, quando você entra numa abdominoplastia com a musculatura ainda fraca, algumas vezes pode até acontecer... Fibrose. As fibroses acontecem bastante, mas também a questão de haver como se fosse um esgarçamento da musculatura. Entende? Então você amarra tudo, mas a espessura muscular não está tão boa. E se tivesse feito um preparo, né, com o profissional, com certeza seu abdômen vai ficar com resultado. Ainda melhor depois você não ficar dizendo ah, não gostei não, que a minha cirurgia não deu resultado. E aí... Você tem que contribuir também, não só com a boquinha parada, né, mas também com esse preparo, né? E aí o outro... O outro é culpa do médico, e às vezes não é ele. Não é ele. Você que não se preparou para fazer isso. Então vamos lá. Os princípios do LPF, nós trabalhamos da base, ou seja, da fáscia plantar até o topo da cabeça. A gente vê que ela está na posição com as pernas quase abertas, né? Isso, é na largura de quadril aqui, tá? Então sempre vai estar alinhado, você nunca vai estar com as pernas tão abertas ou tão fechadas, só não haver desalinhamento de quadril. Os joelhos sempre são desbloqueados, porque todas as articulações precisam estar em desbloqueio. Certo. A pélvica é neutra, aqui vira de lado um pélvico. Ó, a câmera pode até focar que a pélvica dela vai estar neutra, ou seja, sentar com aquela... Isso. É, porque aqui, gente, a gente sabe que é um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue neutralizar a pélvica da Ju. Sim, porque ela é selada, né? Então não é tão colocando aquele bumbum pra dentro nem jogando ele pra fora, como se fosse no meio desse caminho. Meio termo, sabe? Isso. Daqui a gente faz um alongamento, então sempre mantendo costelas e ossinho do quadril bem distantes, porém essa região também ela não sofre tensão. Então é como se você estivesse sendo puxada, como se eu puxasse a Ju por aqui, ó. Entendi. Nossa, e é relaxante, né, Ju? Então, tanto aqui, como aqui atrás. Já quero. Então, desce aqui os braços, ok? Aqui a gente entra com uma postura que é chamada de primeira posição, sempre com desbloqueio articular, com ombro sempre longe da orelha, porque a gente não trabalha toda essa musculatura, então você tira toda a tensão de trapézio, que geralmente as pessoas têm bastante. Sim. Então a gente trabalha sempre com ombro pra baixo e pra fora. E daqui, com essas pautas, olhar pra frente, cervical bem alongada, daí a gente inicia toda a praia. Pode ver, a gente já vai se autoavaliando e sente um relaxamento, a postura fica melhor, né, tudo funciona. É muito bom, porque eu trabalho é a reprogramação postural. Vamos lá, Ju. Inspira, movimentando as costelas, enchendo o peito. Solta o ar devagar, ó, quando ela solta o ar, ela não diminui esse espaço que nós ganhamos. Inspira. Solta o ar devagar, mantendo sempre o ombro longe da orelha, cotovelo para a lateral. Mulheres grávidas, você faz esse tipo de trabalho também, só que voltado pra gestação? Ou não? Faço, só que não tem vácuo e dependendo do trimestre da gestação, não pode fazer algumas posturas. É, eu tô perguntando porque quando eu estava grávida, eu fiz alguns exercícios que eles são voltados geralmente pra gestação, inclusive com essa questão da respiração e isso facilita pra que você volte ao seu peso normal depois do pós-parto, né? Sim, é bem mais rápido quando você faz esse trabalho de musculatura de transverso abdominal. É bem mais tranquilo. Inspira, solta o ar, mantendo sempre a distância e os princípios também. Fecha a boca e nariz, faz o vácuo, você suga o umbigo pra dentro e pra cima. Olha que legal. Não é como só colocar o abdômen pra dentro. Inspira quando precisar, sem sair com tanta força e com controle abdominal, solta o ar devagar. Esse encontro que vocês fazem e com cada aluno, o paciente, enfim, é uma vez por semana, duas vezes por semana, qual é a periodicidade? Uma vez por semana, só que os exercícios são todos os dias. Você faz em casa? Você faz o exercício, você faz em casa uma manutenção de 5 a 10 minutinhos por dia. Pra justamente você estar trabalhando essa reprogramação postural, reprogramação respiratória, porque assim, o nosso cérebro vai entender o quê? Por repetição. É. Então a gente começa a fazer descompressão de coluna. A TZZ é no carro, você já tá ali, ou no trabalho, você já faz aquele movimento, né? É, só não peço pra fazer vácuo abdominal, porque assim, você fazendo vácuo abdominal fora desses princípios, porque todo isso aqui que eu montei com a Ju, tudo isso é estudado, então assim, tem que ser nessa posição. Isso. Tem várias outras posturas, tem posturas inclinadas, sentadas, né? De quatro apoios. Isso vai depender da tua necessidade e também da sua progressão. Mas, o vácuo abdominal sozinho pode haver um afastamento dos retos. Então se você não tiver em pautas posturais, ou seja, eu já tive clientes que no carro, eu gostei tanto que no carro eu tô fazendo. Eu disse, não, no carro não. Não é assim. Quando você tem essa parte de... Calma, Gaetina. Quando você tem realmente a diástase e precisa tratar, a gente precisa realmente ter um cuidado maior com relação a isso, se manter nos princípios. Olha aí que tudo. Então é isso, gente, aqui é um pouco do trabalho da Débora, é um pouco a gente mostrando de uma atleta como a Juliane, mas pode ser você e você vai sentir os resultados positivos na sua vida, qualidade de vida que a gente fala, né? Com toda certeza. Quem quiser te procurar? É, acessa o Instagram, que é arroba Débora Barriga Negativa. Ela tem até um site, viu? Débora Barriga Negativa e depois vamos conversar nos bastidores que eu preciso. Sim, sim. E você, vamos deixar no nosso Instagram também. Quero parabenizar você pelo seu trabalho como atleta. Depois vem mostrar pra gente que você ganhou com certeza os campeonatos, que eu não tenho dúvida. Já ganhou muitos e vem muitos pela frente, né? No momento não, porque eu parei. Vai dar uma pausa, né? Por favor. Não, mas como eu disse, eu admiro, viu? Porque é todo um projeto, gente, para a minha vida, para várias coisas, só para o fisiculturismo. É, é uma dedicação total. Total, tá aí. Obrigada aí pelo carinho. E a gente deixa os detalhes para vocês.